Bem-vindos, mas senadores, seu compromisso com a renda básica é um compromisso de vida e não vejo outra alternativa. O próprio exemplo do presidente Lula, quando criou o Bolsa Família, estabeleceu pela primeira vez uma política que, quando veio a maior crise financeira do mundo, tendo origem na mais rica nação do mundo, os Estados Unidos, de certa forma, foi essa política de distribuição de renda, de olhar para os pequenos, de compartilhar o crescimento com distribuição de renda que fez do Brasil seguir sendo diferente, até mesmo das nações tidas como desenvolvidas do ponto de vista econômico no mundo. Mas, senador, Vossa Excelência é um grande economista, um professor, sabe do que estou falando e eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Queria concluir, seu presidente, entrar aqui na fase, dizer que quanto à capacidade de endividamento do Estado, desafio quem quer que seja, aprovar se é possível pegar um Estado pobre e fazer com que ele se desenvolva apenas com seus recursos próprios. Isso é impossível. Nós que vivemos na região norte do país e, assim também, especialmente com os governos do Nordeste. E foi graças a uma parceria com a União e o fato de sanarmos as finanças do Estado que nos possibilitou receber, inclusive, ajuda, porque o Estado vivia inadimplente. E quero destacar um ponto essencial. O endividamento de Estados e municípios brasileiros, é bom que se diga isso, é regulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que delegou a esse Senado a tarefa de estabelecer os limites desse endividamento. A fiscalização é séria e rigorosa. Em 2001, duas resoluções fixaram os referidos limites. A capacidade de endividamento é de, no máximo, duas vezes a receita corrente líquida. O comprometimento com o pagamento da dívida, ou seja, juros, amortização e outros encargos, não pode passar de 11,5% da receita corrente líquida. E como o Acre se comporta em face da Lei de Responsabilidade Fiscal? Os dados são claros. Pelo balanço publicado em 31 de dezembro do ano passado, o Estado teve uma receita corrente líquida de pouco mais de R$ 2,6 bilhões. Logo, pelo que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Acre teria um limite de endividamento de mais de R$ 5 bilhões, como disse antes. No entanto, como a dívida se situa atualmente em torno de R$ 1,7 bilhão, resta uma margem de endividamento superior a R$ 3,5 bilhões. R$ 1,7 bilhão, resta uma margem de R$ 1,7 bilhão, resta uma margem de R$ 1,7 bilhão.